Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre o meu top 10 de produtos da Makeup Revolution. 1, 2, 3, funk it! Vamos começar este vídeo por tirar todo este elefante da sala e sim, eu cortei bem o meu cabelo. Vamos ignorar isso, eu fiz franja no meu cabelo. Vamos ignorar isso, não está incrível? Vamos ignorar isso. Eu acho que eu disse que ignorámos isto 3 vezes, mas... Vou só esconder assim a franjinha, malta, porque ainda não aprendi a lidar com ela. Não sei se amo, não sei se odeio. Quando saí do cabeleireiro adorava, no dia a seguir odiava. Hoje continuo a odiar, mas tenho de aprender a lidar com ela. Eu acho, portanto, sim, malta, curteu o cabelo. Não sei, digam-me mais suas comentários a dizer o que é que vocês acham. Eu curto do tamanho dele. Acho que estava a precisar de um bom corte. Sinto uma pessoa totalmente diferente, porque eu acho desde o início do meu canal que eu tenho um cabelo enorme. Portanto, eu sinto que agora toda a minha essência se foi um bocadinho com aquele bocado de cabelo que eu cortei. Mas pronto, é cabelo. Ele vai voltar a crescer. O meu cabelo cresce muito rápido, portanto, eu não estou muito preocupada com isso. Aquilo que me aflige mais é mesmo a franja. Mas pronto, malta, não é por causa disso que estamos neste vídeo hoje. Venho falar-vos sobre o meu top 10 de produtos da Makeup Revolution. Para quem já me segue há algum tempo, aliás, praticamente desde o início do meu canal, sabe que a Makeup Revolution é uma das minhas marcas favoritas de maquilhagem de sempre. Eu, quando comecei o meu canal, praticamente tudo aquilo que eu tinha era a Makeup Revolution, porque eu não tinha praticamente maquilhagem cara nenhuma. E hoje em dia, que eu tenho tanto maquilhagem cara como maquilhagem barata, eu posso dizer que a Makeup Revolution continua a ser uma das minhas favoritas a nível de tudo. Em relação à qualidade de preço, por ser barata, por ser boa, tudo, malta. Eu amo a Makeup Revolution, ela é incrível. Eu compro maioritariamente no site da Makeup Revolution, mas também encontro nas lojas Wells. Portanto, se quiserem ver alguns produtos fisicamente, tem nas lojas Wells, mas eu compro sempre tudo na Makeup Revolution. E pronto, malta, já chega então deste blá blá. Vamos começar com o nosso vídeo. E não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo e deixar também o vosso goste para saber que vocês gostam deste tipo de vídeos. E sigam também pelo Instagram, o meu arroba é barbara underscore rigueira. Eu publico quase diariamente e estou muito mais ativa do que por aqui, portanto, passem por lá para não perderem nenhum conteúdo lá. Vamos então, sem mais demoras, começar com o vídeo. E sim, eu estou a gravar de pé. Não sei, ganhei assim um gosto por gravar em pé. Portanto, estou a gravar de pé. Assim conseguem o meu cenário belo. Portanto, vamos começar com o vídeo. Eu tenho então aqui 10 produtos da Makeup Revolution. Eu vou começar assim, meio aleatório. E o primeiro que eu tenho aqui, aliás, vou seguir numa ordem, como se fosse uma maquilhagem normal. E o primeiro que eu tenho aqui é então um primer. By the way, eu não disse, mas eu vou misturar Revolution com Revolution Pro, com XX Revolution, porque é tudo uma submarca da Revolution, estão a entender? Então eu tenho várias coisas que não são só da Revolution, mas são da XX Revolution, Revolution Pro, Revolution, não sei quantos. Portanto, vou falar-vos de todas essas marcas que pertencem à Revolution. E o primeiro que eu tenho aqui para vos mostrar então um primer. Ele é da Revolution Pro e é o Prime Endy Drayte. Pronto, um primer, basicamente. E ele é um primer hidratante. Ele é assim, é este primer aqui. Aliás, estou ao contrário. Vou pôr a tampinha e mostrar-vos como deve ser. Ele é este primer aqui. Eu gosto bastante dele. Ele é super acessível. Eu não sei se ele chega aos 7€, 7, 8€. Não deve custar mais que isso, mas eu gosto muito dele. Já testei em vídeo aqui com vocês, eu acho. Agora não sei qual é que é o vídeo, mas posso deixar aqui ou na caixa de descrição. Eu sei que o testei e gostei bastante dele deixar a pele assim mesmo aveludada, hidratada, estão a ver, mesmo pronta para receber a maquilhagem. Não fica com aspecto oleoso, como há muitos primers hidratantes que ficam. Portanto, eu gosto bastante dele e acho que é uma excelente aposta. Este primer da Revolution Pro. De seguida, passamos para a base. E eu tenho aqui uma base deles que eu gosto bastante. Apesar de não usar muito em mim, eu sei que ela funciona super bem. Eu gosto muito, que é a Consil & Define Full Coverage Foundation. Ela é da marca Revolution mesmo. Eu tenho duas, uma na cor F9.2 e uma mais escura. Ela é assim com este aplicador. Parece um corretor gigante. Foi uma das minhas primeiras bases. Ela é então assim. Não sei se vocês conseguem ter a perceção, mas ela é então assim. Basicamente, ela é uma base de alta cobertura e é com acabamento matte. Portanto, eu não adoro por causa disso, mas ela funciona super bem na pele. Portanto, eu gosto muito e também tinha de vos falar aqui sobre ela. Ela também é super acessível. Ela acho que não chega aos 10€. Portanto, é uma excelente aposta. E ela tem mesmo uma boa cobertura, malta. Portanto, é incrível em relação à qualidade de preço. Para mim, é uma das bases com mais cobertura que eu tenho na minha coleção. De seguida, tenho aqui dois produtos para vos mostrar que eu acho que não vão ser surpresa para ninguém. Isto não tem assim uma ordem, tipo corretor, base, pó, porque eu não tenho tudo. E há produtos que eu tenho dessas categorias que não gosto. Eu tenho um pó deles que não gosto. Portanto, obviamente, não irei inserir aqui. Mas tem então dois produtos que vocês já sabem que eu adoro e que já tenho desde o início do meu canal. Portanto, vai fazer dois anos. Eu acho que o meu canal já fez dois anos este ano. Ou fez um ano? Não, fez um ano, acho que eu. Bem, pronto. Desde o início do meu canal que eu tenho estes dois produtos. Que eu lembro-me bem lá nos primeiros vídeos de vos mostrar um rolo com estes produtinhos. Portanto, são estes dois aqui. É o Blusher Reloaded e o Eyelight Reloaded. São dois da mesma coleção, mas um é um blush e outro é um iluminador. O blush é na cor Rubar e Custard. E o iluminador é na cor Just My Type e Malta. Eles são incríveis. Eu já vos vou mostrar aí mais à frente para vocês verem. Eles custam cerca de R$3,99 cada um. Portanto, acho que é uma excelente aposta. O iluminador é incrível. A sério, é um dos melhores iluminadores que eu tenho em relação à qualidade de preço. E em relação a tudo, honestamente, ele é mesmo maravilhoso. Há muito poucos iluminadores que eu tenho que superam este. Portanto, se eu tivesse de vos recomendar um iluminador para vocês comprarem, era sem dúvida este. Porque ele é mesmo incrível. Ele está super usado. Eu gosto bastante. Ele é então assim. Ele tem assim uma cor meio douradinha, mas forte. Estão a ver? Eu gosto bastante dele mesmo. É na cor Just My Type, como eu vos disse. E o blush é então assim, nesta cor. É um coralzinho. Eu também gosto bastante. Ele é super giro. A única coisa que eu não adoro neste blush é ele ser mate. Eu acho que ele ficava incrível se tivesse ali os brilhinhos dourados. Estão a ver? Roubava totalmente o meu coração. Portanto, estes dois produtinhos eu aconselho muito, muito que vocês testem e me contem nos comentários o que é que acharam. São 3,99€, malta. Não perdem muito se não gostarem deles, mas eu duvido que vocês não vão gostar deles. Outro produto que eu também gosto bastante e que também é iluminadores é esta paleta que também não é surpresa para ninguém, que eu adoro. Ela é incrível. Eu também tenho desde o início do meu canal e acho que esta vocês conseguem ver e provar que eu gosto mesmo dela, malta. Ela já está bem usada. Esta fila principalmente porque esta eu confesso que nunca utilizei, mas esta de cima é tons mais escuros, rosas, lilases, bronzes e são coisas que não dão na minha pele. Ou uso sombra, ou uso como sombra, ou só consigo utilizar noutros tons de pele. E também nunca calhou eu utilizar noutros tons de pele porque eu também nunca martilhei nenhuma pele, nem negra, nem peles que ficassem bem com este iluminador. Estão a ver? Então, nunca utilizei esta fila aqui, mas sem dúvida que esta de baixo... Isto é uma das minhas paletas favoritíssimas de iluminador. Acho que não preciso dizer nada acerca dela porque eu já falei imenso, imenso desta paleta. Eu gosto bastante. Este tom e estes dois aqui são os meus favoritos, mas este aqui fica bem bonitão numa pele mais morena. Portanto, agora no verão eu acho que vou usar e abusar deste aqui dourado mais escuro que acho que vai ficar bem bonitão. O próximo produto que eu tenho para vos mostrar é uma paleta de sombras e é da marca XX Revolution. Ela é na cor XX Cutive. Isto tem nomes muito... incríveis. Mas é um quarteto de sombras, basicamente. Eu considero que estas paletas são um bocado caras. Para aquilo que são, elas custam 10€ e trazem apenas 4 sombras. Apesar de elas serem bem grandes, bem grandes e trazerem uma boa quantidade de sombras, eu acho que vocês não conseguem fazer nada muito diferente com elas. Apesar de ser super prático para dia a dia, para férias, para levarem o fim de semana, para levarem de férias assim agora no verão, porque não se costumam maquilhar muito, pelo menos eu falo por mim, no verão eu não maquilho quase nada. Portanto, tudo aquilo que eu faço é do mais básico e simples que existe. Acho que esta paleta chega perfeitamente. No entanto, continuo a considerar que é um pouco cara para aquilo que é, mas ela é incrível. Eu já testei com vocês aqui no canal também, portanto, posso deixar linkado aqui em baixo ou a passar aqui. Ela tem então 4 sombras, compostas por 2 sombras matte e 2 sombras shimmer. Apesar desta aqui em cima ser tipo um creme, uma sombra em creme, e esta aqui ser brilhante. E eu não adoro esta sombra. Portanto, a paleta para mim resume-se a estes 3 tons, o que torna ainda menos a paleta, porque este tom aqui é super escuro e é muito difícil utilizar este tom como sombra normal, porque torna o olho muito escuro e eu não adoro ver. Mas, tirando isso, a paleta é linda, maravilhosa, se esfuma, que é uma maravilha. Tem uma pigmentação incrível, portanto, acho que compensa muito. E, para além disso, eles têm uma coleção gigantesca destas paletas. Têm em vermelho, em verde, em azul, em outros tons de nude. Tudo o que vocês possam imaginar de cores para esta paleta, ela tem para esta paleta, acho que a coleção da Uda Beauty, mas, realmente, eu acho que vale muito a pena vocês comprarem. Se são aquelas pessoas que não fazem grande coisa nos olhos, acho que rei perfeitamente, porque põem esta sombra no côncavo, esta no canto externo e um brilho e está literalmente feito o vosso olho. Portanto, acho que compensa muito esta paleta. Um dos produtos que eu menos testei da Makeup Revolution foram máscaras, não sei porquê, mas nunca comprei assim grandes máscaras da Makeup Revolution, porque eu sou aquela pessoa que precisa de olhar para a escova, precisa de olhar para a máscara, não sei, preciso de comprar uma máscara física. Estão a ver? Então, nunca fui ao site da Makeup Revolution com a intenção de procurar máscaras da Makeup Revolution. Portanto, a única que eu experimentei na minha vida, eu gostei bastante. Ela é, então, assim, para além dela ser linda, maravilhosa, ela tem aqui uma borboleta, que é um anel, só que é um anel para o dentro do gigante, no meu não cabe de certeza. Ela tem a escova, assim, bem gordinha, estão-me veres? Então, dá um efeito, assim, as pessoas bem volumosas e eu gosto bastante. A minha, infelizmente, já acabou, já não tem praticamente nada e ela nem sequer tem nome, portanto, eu não vos consigo dizer se ela ainda está disponível, se não está, mas eu decidi pular aqui na mesma porque é um produto que eu gostei mesmo bastante e eu utilizei muito esta máscara, basicamente, até o final também, verdade seja dita, era das únicas que eu tinha, mas eu gostava. Não era a minha máscara favorita de sempre, mas eu gostava muito dela, portanto, voltaria a comprar sem qualquer problema, portanto, eu decidi que devia pular aqui no vídeo para vos mostrar porque é uma máscara acessível e que realmente faz uma pestana bonitona. Estamos, então, nos últimos três produtinhos e o próximo que eu vos vou mostrar é capaz de ser também um dos meus favoritos de todo este top 10 que é um lápis de sobrancelhas que eu comprei na maior das inocências, no maior desportivismo que existe. Quando a MAC visitava em saldos, já o ano passado, talvez, ou em janeiro, já não sei, foi na altura que eles fizeram saldos loucos, tipo 70% a 80%, eu vi lá este lápis de sobrancelhas, eu comprei, ele é na cor dark, qualquer coisa, deep black, dark, qualquer coisa, não sei o nome agora, mas é o mais escuro que existia lá e era um dos únicos que estavam em promoção, a cor mais escura e eu pensei, olha, se não der para mim, há de dar para alguém, portanto, posso usar em atendimento, mas a realidade é que deu para mim e eu gostei imenso, ele é assim, ele tem um formato bem estranho, assim, em quadrado, estão a ver? Eu nunca tinha visto uma caneta assim, é uma caneta, estão a ver? Só que é quadrada, então eu nunca tinha visto e de um lado tem, então, a escovinha e do outro lado tem, então, a ponta da caneta e eu gosto imenso, a ponta é super fina, portanto, ela faz um pelo bonito, vocês conseguem desenhar um pelo bonito e eu gosto mesmo muito, ela custou-me na altura 4€, acho que foi 3 ou 4€ e ela custa cerca de 8 ou 10, portanto, eu considerei que foi uma boa pechincha que eu encontrei na Make Beauty, uma amiga minha já experimentou e também gostou bastante, se está a me ser para dizer, quando eu fiz uma encomenda na Make Beauty, quero encomendar esta caneta porque, realmente, em comparação a outras, eu, por exemplo, tenho produtos da Benefit e, apesar de eu gostar imenso, acho que esta faz exatamente o mesmo trabalho e eu gosto bastante dela por causa disso, portanto, também é um dos produtos que eu mais vos recomendo aqui neste top 10. De seguida, também da XX Revolution, eu acho que a XX Revolution é daquelas marcas mesmo mais caras da Makeup Revolution e que eles investiram mais qualidade, apesar de toda a Makeup Revolution agora, eu acho que está com grande qualidade, acho que a XX Revolution é mesmo uma daquelas gamas altas dentro da Revolution, estão a ver, eu gosto mesmo bastante, tenho mesmo bastante pena de não experimentar mais coisas, porque, malta, isto é caro, cada coisa da XX Revolution custa mais de 10€, portanto, é mesmo uma marca mais cara da Revolution, mas eu gosto bastante e tenho aqui, então, este batom para vos mostrar, que é o que eu estou a utilizar hoje, portanto, ele é na cor Sequel e eles não têm nome, mas são batons líquidos da XX Revolution e eu gosto bastante, portanto, é o tom que eu estou a utilizar hoje nos meus lábios. Eu gosto mesmo muito, é um tom de nude, assim mesmo perfeito, é praticamente a cor do meu lábio e fica bem com praticamente todas as maquilhares, se não todas as maquilhares que vocês fizerem, gosto mesmo muito, portanto, também é um dos que eu mais aconselho, ele custa cerca de 10, 12€, se eu não me engano. Por último, mas não menos importante, tenho então aqui um fixador, que eu fiquei naquela, se punha, se não punha, porque eu tenho uma relação de amor-ódio com este produto, ele é o Fix & Glow Dewy, dewey, não precisa dizer esta palavra, Dewy Finish with Shimmer Partículas, e vocês estão a perguntar porquê tem uma relação de amor-ódio, por causa disto, com partículas de glitter, malta, isto deita mesmo assim umas partículas para a vossa cara, um pouco estranhas, que depois, quando vocês secam, quando o fixador seca, elas meio que desaparecem, mas ainda assim, eu não adoro o glow que ele dá, por causa de ser com partículas grandes de brilho, eu gostava mais que ele fosse assim, um spray vaporizadora glow, que deixasse a nossa pele toda num glow, e não só tipo partículas espetadas na nossa cara, estão a ver? Então, por isso, eu não o adoro, para além de que ele é um pouco estranho, vocês agitam assim, ele fica assim cor-de-rosa, estão a ver? Ele é lindo, é embalagem, e ele é pronto, eu não sei se vocês, obviamente não vão conseguir ver aí, o cheirinho disto é delicioso, porém tem cheiro, portanto, para aquelas peles que são mais sensíveis, não aconselho, porque ele tem um cheiro bastante forte e ativo, mas a única coisa mesmo que me faz não o adorar enquanto produto, é mesmo a parte das partículas grandes de brilho, porque de resto, eu acho que ele fica super gino na pele, e depois de secar, elas meio que desaparecem, portanto, também não é por aí. Mas pronto, malta, estes foram então os meus 10 produtos favoritos da Makeup Revolution, eu tenho ali mais produtos, mas alguns eu não gosto tanto, já experimentei quase todos em vídeo aqui com vocês, porque desde que eu comecei a apertar mais em maquilhagem, foi praticamente na altura que eu criei o canal, portanto, quase tudo que eu já comprei da Makeup Revolution, ou de outras marcas dentro da Revolution, eu testei com vocês aqui em vídeo no canal, portanto, podem fazer uma breve pesquisinha aí no meu canal e maratonar os meus vídeos de testar maquilhagem, porque eu tenho ainda alguns. Digam-me aqui embaixo nos comentários se vocês têm produtos da Makeup Revolution, quais é que são os vossos favoritos para eu testar aqui em vídeo com vocês, que eu adoro testar maquilhagem, é um dos vídeos que eu mais adoro fazer, mas é um dos vídeos que eu mais odeio editar, malta, eu odeio editar vídeos de maquilhagem, é uma seca, vamos ser sinceros, eu sou honesta com vocês. Eu odeio editar vídeos de maquilhagem, mas adoro gravar, porque adoro testar a maquilhagem nova, adoro testar produtos que eu compro novos, produtos que vocês me recomendam, produtos que alguém me recomendou, portanto, eu adoro toda essa parte de testar um produto novo, estão a ver, descobrir um produto novo, já houve muitos produtos que eu descobri a testar vídeos, a testar produtos em vídeos com vocês, portanto, gosto mesmo muito dessa parte, portanto, deixem-me aqui embaixo nos comentários produtos que vocês tenham e que querem que eu teste, ou quais é que são o vosso top 10 de produtos da Makeup Revolution, digam-me também se querem parte 2 com outra marca, Catrice, Candice, Bernice, marcas, digam-me marcas aqui nos comentários para eu fazer top 10, se não tiver 10 produtos, faço top 5, top 3, whatever, digam-me aqui ideias de vídeos que vocês querem com marcas que eu falo para vocês. E no vídeo de hoje, então, é tudo, espero mesmo que tenham gostado e que tenha sido realmente útil para vocês saberem quais é que são os meus 10 produtos favoritos da Makeup Revolution, e aqueles que eu acho que vocês viam mesmo comprar. se tiverem que fazer a vossa pesquisa, não há que inviante e pensarem que produto é que eu vou comprar da Makeup Revolution? Vou dar uma olhada no vídeo da Bárbara porque ela diz 10 produtos que são bons da Makeup Revolution e eu vou comprar. Não é assim, devia ser, malta. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui embaixo e deixar também o vosso gosto para ser que vocês gostam deste tipo de vídeos. E sigam-me também pelo Instagram como o meu arroba é Bárbara underscore Rigueiro. Olá, eu falo muito mais com vocês do que falo por aqui, portanto, passem por lá para não perder nada. Nós vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho e adeus!